Um? Um canivete? Eu... eu tive muito medo. Eu achei que ele ia me matar. Enfia! Vai, enfia! Vamos, vai, ninguém pega uma arma pra você pensar. Eu mato muito medo. Ele machucou minha barriga. E começou a gritar que ele não ia mais ser idiota. Aí ele me arrastou pro carro e... Foram pro apartamento dele. Chegando lá, ele me jogou no sofá. E começou a pressionar o corpo dele no meu. Começou a tentar abrir a minha calça e... Eu tava desesperada, eu comecei a lutar, a lutar e eu vi o... Foi aí que eu vi o canivete. O canivete no bolso de trás dele. Eu tentei lutar, eu tentei, eu juro. Tá tudo bem, Valentina. Você tá segura. Ele não tá aqui. Desculpa. Você tava se defendendo. Eu matei ele. Eu matei uma pessoa. Ei. Tá tudo bem. Você não tinha escolha. Ele te atacou. Você vai ficar bem? Eu vou entrar com uma ação pra você responder ao processo em liberdade. Não tem porque você ficar preso aqui. Obrigada, Roberta. Se cuida, menina. Eu quero te dar. Ah... Ahahahah... O que é isso? O que? O que você tá fazendo aqui? Eu vou chamar a polícia. Tá procurando isso? Eu peguei de você enquanto você me ameaçava antes de cedo. Por que você deixou tão fácil pra mim, querido? Fácil até demais, que até perdeu a graça. O que você quer de mim? Não tá óbvio. Eu só quero um pouquinho de diversão. 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 No, I don't have a gun No, I don't have a gun No, I don't have a gun Come as you are, as you were As I want you to be